Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Deixa ele ir dentro e sai daí Solta ele aí E sai Sai todo mundo da frente Sai da frente Todo mundo aí Sai da frente Sai da frente Aquele ali acho que já não é mais ninguém Fernando vamos fechar o caminhão Mas quando você vem iniciar Esse carro vai subir O carro tá preso lá dentro agora 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 é o seguinte Enquanto não trazer essas coisas aí Ficar aí dentro E pra vocês pararem de ser filha da puta Vim roubar aqui dentro Parar de ser retardado Aqui não tem moleque não É você mesmo É moleque Cala a boca aí rapa Torra Alguém pediu sua opinião filha da puta Cala a boca 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 Agora é o seguinte Agora é o seguinte Vai ficar aí dentro Até demorar as coisas Oh dá pra ser pela boca aí que eu não aguento mais ouvir sua voz não vai Entendeu beleza Vamos deixar ele refletindo aí Deixa ele refletindo aí Vocês são um bando de babaca que não sabe pegar a gente certo Fica aí seu trouxa Fica aí trouxa Eu sei não Silveira Bando de babo O cara tá putaça velho Pegar dois Ai ai Pegar mais Ô Heisenberg que é que procura mais cara lá Vamos ver se ele é que consegue achar mais cara lá Ô pega um 103 Bota a favela lá vender tá ligado Eu sei quando bota a favela vender os caras aparecem Tem 54 Pega ele Tem que ir aí Ele deslogou Ele deslogou Ele saiu e vai voltar Só que ele vai voltar e não vai conseguir sair Ele vai ficar ali dentro o trouxão Mano ele foi muito burro Na vez que ele foi preso ele deveria ter saído na hora pro delay voltar tá ligado E ele nasceu aqui fora Só que aí ele ficou um tempão lá discutindo com nós Ele vai voltar aí dentro Bora lá Bora lá no CB ver se a gente acha mais nego lá Acho que cai dentro até morrer agora E esse carro não vai sair daí não Mas se a gente sair de perto Oi Manu Ah quer procurar o carinhão aí também Então isso que nós acabou Isso que nós acabou de falar Vai lá pegar mais O que os cara lá Quer que eu vou contigo Quer que eu vou contigo Só entra aí na calma Que fica melhor pra nos comunicar Beleza pera aí Fala pro Manu Vai lá procurar hein Reisenberg Tô indo também Pera aí pera aí pera aí Ô Reisenberg não tem como você emprestar um carro Bora lá mano Cara eu me dissertei de motoclube mano Pô Silvio você não empresta um carro aí não E eu Vou pegar aqui pô Aqui ó Ai caramba 40 mil dinheiro sujo aqui na mão Porra a porta da minha arma tá dentro da porra da moto lá E eu não consigo tirar Bora lá Vamos entrar com os carinhas Nossa esse carro aqui tá top Pô tem moto aqui Tem moto aqui Na onde não Solta pô Aqui onde eu tô perto da bicicleta skate Eita nois Aí já pega É safado Você tá com arma então Tô não mano Minha arma tá lá dentro da moto do carro Sei lá do motoclube Quer lá pegar? Não dá porque eu tirei a parada do motoclube pra testar a parada que meu jogo tava travando Abre aí Abre aí Lanzine Tem barulho de carro Tem barulho de carro É vei essa coisa da moto ficou top de chutar Ai da hora Bora lá na favela O que que você aperta pra chutar? Tem barulho de carro Eu vou comprar uma pistola aqui O que que você aperta pra Pra dar o chute na moto? Segura o X E aperta qualquer botão direito do mouse Qualquer botão direito do mouse Ah é fã top Eu não sei pra onde que eles tão Tamo na favela do CV tio Ah tô aqui eles tão aqui Um chute desse daqui mata qualquer um Que dedo? Que traião? Ah acho que eles tão aí Sai o negão aqui da laje Só de pensar Comprar uma arma pra matar os caras do CV Eles tão invadindo a favela do CV Os caras vão ficar puto Que rolê é isso? 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 Vocês tão lá no meio do campo? Tamo Aqui na laje do campo Bora lá bora Onde que é pô? É no meio aí Ah eu tô chegando hein Tão chegando Tem um carro vermelho chegando Não é eles É eles Ah tá beleza Consegui descer aí tem um? Sim Bota a máscara aí tio São os caras Olha os caras tão invadindo a nossa favela tio Não eu tô aqui na nossa não tem ninguém aqui não A gente fica esperando aí Dar a máscara Vou colocar a máscara também Colocar a do vovôzinho viado Demorou Tô descendo aí Hum Palhafininho Onde cês tão? Onde cês tão? Ah tá A moto playboy tá aqui Quem é que tá com suco? Quem é que tá com suco? Esse aqui ó Esse do vovôzinho é foda O cara foi lá comprar arma e ter passado dinheiro pra ele pegar pra mim O ele me dá o dinheiro aí que eu comprar pra você Tonio Já que eu tô aqui Olha o Ag Cadê tu? Aqui 22,500 250 balas Preciso comprar, tô pegando dinheiro sujo Ou o Barbosa vai devolver a arma Fala O número É... 8,24 0,714 Ah é o playboy? É É Ah tô com seu número aqui pô Falar pra vocês Vai comprar arma Comprar arma Comprar arma Só tem o... O do on A gente passei A gente não esquece Eu tô com uma aqui nas mãos Aqui ó Eu vou colocar a arma no botão Será que o cara tá preso lá ainda? Ou ele saiu? Quer que eu vou lá ver? Calma lá né mano Ele deslogou Ah não, tá lá ainda Tá deslogado ainda É uma arma que eu fico lá pô Fica lá Deixa ele, deixa ele lá Me dá o dinheiro aí Que eu compro lá pra tudo Uau, vamos deixar um tipo de rosto padrão mano Pra não confundir o melhor não É mano, você também acha melhor? Me transferir com dinheiro na mão não Ó quem é esse mano chegando aí? Macaco Aonde? 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 Ah tá é um... É um... É um... É um... É um... É um... Você vai querer armas? Mas filho você... Vou sim Passa o dinheiro eu vou te passar o número aqui Oito vinte e quatro Peraí, peraí 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 Eu preciso... Tem que apanhar um véi Só tem um Edu pô Você viu não? Oito vinte e quatro? É O Vex também Aquele milho atrás lá Ei, ei, tá confortado aí? Peraí que eu não tô te falando cara Oito vinte e quatro? Tá confortado a celinha aí? Ai, não dá pra ouvir O cara tá lá ainda Tá, qual que é o nosso objetivo aqui nesse lugar? Era pegar alguém pra você ver Mas o cara não tá aqui Tem o Edu e o Vex online Pra você ver Será que você tá sabendo já mano? Tá aqui Talvez eles já estão fitando nós em algum lugar não Vou mudar pro teu clube mano Acho que é melhor depois né Tá aqui acho que é meio... Ai ó, barulho de carro morta hein Ah tá O Bruno é que me amarei que tá no meio da rua ali Vamos lá dar um papo com esse cara Rapaziada, eu já volto aqui demorou Vou ficar encostadinho aqui Vou só pegar um prático Pô, esse cara é da CV velho? Eu tô achando que ele não é da CV não Eu nunca vi esse maluco no CV não Eu nunca vi esse maluco no CV não O cara tá aqui dentro ainda? Ah tá aqui, tá aqui Ele deve vender meta só né Aê tiozão Era não, ele tava perto do... Tranquilão Olha lá é O cara lá É CV sim E aí, vai abrir a boca pra nós não mano? Onde cê é? Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Já vou Já vou Vocês pegaram o pessoal errado nem de CV eu sou, beleza? Ó Deus, que é um patrolimo É isso que eu falo pra você cara Calma aí, calma aí 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 Tô ligado que você tava do lado do carinha lá, mano. Quem é aquele cara lá que tava do seu lado? Que carinha, mano. Por isso que eu tô falando, vocês tão loucos, velho. Eu jogo sozinho, assim, aqui nessa cidade aqui. Pegar o 103, o 154. Não conheço ninguém do CV. Tá o seguinte, tchau, dava. Quando você quiser abrir a boca, você dá um grito aí, meu irmão. Esse papinho seu aí tá muito esquisito, tiozão. 88 também, tava lá na... Ah, abre a boca. Vai tomar no teu cu, beleza? Porque eu já avisei, você fez tudo aí, tiozão. O cara quer falar alguma coisa? É o Edu. Aêêêê, o cara lá em cima, lá em cima de vermelho. Pega, pega, pega. Esse 10, esse aqui é o vermelho, velho. Pega, pega, pega. Encosta, encosta, encosta. Tô chegando, tô chegando por trás. Mão na cabeça, mano. Prende, prende, já prende. Mão na cabeça. Tô chegando, tô chegando. Comunicação cortada. Comunicação cortada. Tá metendo o vado em quem? Aêê, meu, tá chegando o parceiro seu aí, tiozão. Parceiro meu, velho, cê tá louco, tiozão. O cara tá loucão aqui, mano. Abre esse bico logo, porra. Tô ligado que é parceiro seu, rapá. Peraí, meu, eu peguei ou foi ele? Ele simplesmente vai vir a gente vai falar, não sei quem é esse cara. Eu tô aguardado esse querido. Tipo, por que cês não manda no anônimo? Tá o outro ali querendo sair dali, ó. Ih, tá batendo ali, ó. Manda, tipo, no anônimo, assim, que cê vende SMT com 20k. Aê, tiozão, fica no cantinho aí, velho. Fica no canto aí. Fica no canto aí. Fica no canto aí. Não, desalzima ele. Não, desalzima nada. Tem que soltar, só. Se arrastar. É, vai soltar só, cara. Eu vou lá arrastar ele, demorou. Peguei ele, peguei ele. Se ele tiver aí, pega. Pegou? Ah, tá na moto. Pegou? Caralho. Não, não. Eu vou lá buscar. Cadê? Esporta, esporta. Ei, foi pra lá. Pega uma arma pra mim lá, pô. Não, ele tá viagem. Filho da puta, ele tá seguindo nós, mano. Foi os dois atrás do moleque. Peguei ele. Não, não. Eu vou lá no banco, demorou. Pega, ó. Não. Vem, me vamos voltar, viado. Vem, me vamos voltar. Na concessionária. Peguei ele. Pega o meu dinheiro. Pega o meu dinheiro. Pega o meu dinheiro. Pega o meu dinheiro. Calma, depois você pega, viado. Cadê o seu? Não, mas tem que dar o seu dinheiro. Aqui, guarda 5 mil, então. Então, né. Daqui a pouco, quando eu for na concessionária, eu pego e te dou. Pega o meu dinheiro. Pega o meu dinheiro. Espera, espera, espera. Dá um carona nesse carro aí. Vem cá, caramba. Hã? Leva lá naquela garagem lá em cima do motoclub. Acho que seria pra concessionária. Pode ir. Só pra eu engordar esse dinheiro tá comigo. Entende? Calma, calma. Isso aqui é na garagem. É, só pra eu guardar esse dinheiro tá comigo. O que é aquela estrelinha ali? Ali na... Ali em cima ali, ó. Calma, 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 calma. Calma aí, calma aí. Volta lá, volta lá, volta lá. Tem gente lá, eu acho. Tem gente lá na favela. Vou te devolver aqui, você mandou pra mim. Tá. Manda pra ele lá. Eu vi a estrelinha de longe. Vi a estrelinha. Chega aí, Playbot. Me dá o dinheiro aqui. Eu não posso comprar. Vai, vai, vai logo. Tá comigo aqui, ó. Toma. Cadê, cadê? Onde você viu o cara aqui? Tem um carro no alto morro lá. Tem um carro de NPC no alto morro lá parado. Então, é. Então, é por isso mesmo. Eu vi a estrelinha de longe. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ô. Fica ligeiro, fica ligeiro. Vem cá, vem cá, ô. Qual parte? Qual parte? Tinha um carro parado no alto morro lá. Tem NPC nada a ver. Olha, pô, vou comprar uma casa aqui, mano. Tô. Vai pra casa do Ricardo aqui a boa zona, velho. Vou ter que vender a minha lá e vou ter que comprar aqui também, né? Que isso aí. Vem andar na casa pela parede. Toma aqui, ô. Pessoal. Ô, pressão na favela do Olipa. Não é que não, né? O que que quer essa aí? Da favela do Olipa, não. Aqui é da terra. Ainda bem. Ai, ai, morri! Filho da puta, polícia tá aí, mano! Ah, não, mano. Que porta, mano! Quem tá tirando? Da onde? Eu morri, nem sei da onde. Que isso, mano! Que eu comi duas vezes lá na escola. Mano, um policial na favela? Como isso, cara? Ah, vai no marocô, mano. É polícia? É polícia. Deixa eu ver, é um? Ou só ver se é só um? Não, é dois, tem dois. Acho que eu vi dois. Eu nem vi da onde, mano. Os caras estão matando que isso aí, mano. Mas a gente tá armado, cara. Eu tava armado, eu preciso de matar, pelo menos eu. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, eu vou de farapau, bandou de farapau? Tá, os caras tão... Ah, rapaz, o bicho tão sinistro, velho. Pô, eu nem vou trocar tiro com ele, mano. Troca tiro com ele, se estão lá dentro da favela, pode atirar nisso, pô. Ah, sozinho, porra. Ah, você tá sozinho? Eu morro já. Eu nem sei de onde que eu vi. Cadê o Fernando, cara? Saiu? Ele abrô, mano. Saiu. Tem policial pra todo lado aí, mano. Eles falaram em Libra, cara. Eles falaram em Libra. Eles falaram a favela errada, mano. Ai, vai vendo assim, mano. Ai, é foda, mano. Era o camburão, né? Era o carro de NPC, não, velho. Quando a polícia entra na favela, ela é obrigada a falar qual favela, né? É. Aí, fala em Libra e entraram na ADA. Então, eu vou falar aqui. Ô, seu policial. Me ajuda, seu policial. Negão, filho da puta, mano. É, mano. Suas armas foram apreendidas. Ah, mano. A minha também, que merda. Eu nem usei, velho. Eu também, nem sei o que eu fiz. É. É sério, mano. Tem que devolver, mano. É, você tá errado. Você é obrigado o cara a falar a favela que vai invadir. É, né? Você falou em Libra e tinha que ir em Libra. É, não pode entrar na ADA. Então. Cadê o Barbosa? Tem que devolver e fazer outra ação. Pô, a gente ficou exposto pra caralho, mano. Você demora meia hora pra pegar uma arma aí, mano. Foi, tá. Foi, boa. Ninguém imaginou que a polícia vim aqui. Demorou pra caralho pra pegar a arma, tio. Ele vai vir aqui. Não, não. É lá. É. Quem ainda avisou que tinha alguma coisa pra pôr de alguém ali que quer, velho. É, assim, tem que abandonar e vazar, mano. Não, os caras mataram e aéreos foram embora, mano. Foda-se nós aqui, né? É, você viu? Tem um salmon online também. Cadê alguém pra vir vir e arranhar o tipo de anões, cara? Pegou, né? Gente, já prendeu. Pegaram o vídeo, não. Não, eu tô com 23 mil. Acho que eu tava com o dinheiro sujo, mano. Não consigo nem acessar o inventário que eu tô morto. Também não. Caramba, velho. É aquele algemono, nós, quando a gente não consegue ir. As polícia aí deve ser... O cara de fuzil, mano. Chama um barboso aí. O cara falou... A gente vai demencar um assalto ao banco, se os caras estão de fuzil então, tipo. É. Vamos pegar o banco, meter vazado e a gente compra essas armas tudo de novo, duas vezes. É, rapaziada. Parece que não deu muito certo aqui a parada, não, mano. Porra, a gente ia fazer uma parada, ia tentar soltar um banco ali. Só que a polícia veio, mano. Falou que ia entrar numa favela da Elipa e entrou nessa aqui do CV, mano. Do CV ou do ADA. Aí é foda, mano. Aí é tenso. Eu não sei se é obrigado. Eu creio que seja obrigado o policial avisar aonde tá entrando, mano. Ele avisou a Elipa, só que ele entrou num ADA. Na favela da ADA. Então eu creio que isso não pode acontecer, mano. Aí é foda. Os caras tão zoando ali. MC é ruim demais, tá? Pô, mas aí. A gente ficou desprevenido. O cara fala que vai invadir uma favela. Aí a gente tá em outra, mano. Pô, aí é foda, velho. Mas. Deu início aí. É o que dá, né, mano. Vida errada é essa aí, ó. Ou você é preso ou você morre, mano. É o que acontece. Então. Deixa aquele like. Valeu, falou e eu morri. Fui. Fui. I wonder what went wrong.